Fala galera, aqui quem fala é Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original Meu, hoje nós vamos no James Italian, cara O James Italian é um restaurante do Jamie Oliver, cara E tem um aqui em São Paulo, outro em Campinas, se não me engano, etc Tem alguns do Brasil E hoje nós iremos lá pra provar Meu Deus, eu tô super ansioso, eu nunca comi lá e sempre que eles comem a comida dele Dele, né, em aspas Bom, esse é um restaurante novo pra nós aqui do Gordo Original Nós conhecemos o Jamie Oliver, nós conhecemos o trabalho dele Nós conhecemos a importância dele pra gastronomia Nós sabemos que ele não é um chefe, ah, absurdamente, espetacular, não, não é isso Mas ele faz comida pra alma, assim, ele faz comida gostosa Então hoje a gente vai lá, vai conferir e vai mostrar pra vocês um pouquinho do James Italian Bora lá galera! Uma coisa legal que a galera não sabe é que o Jamie Oliver, cara Eu o considero muito, ele assim, porque Há muito tempo atrás, coisa de 2007, eu pesquisei um pouco da história dele, né E ele é um cara que ele era considerado tipo um... Ele era tipo um moleque de rua, assim Ele foi pra reformatório Ele era meio o loucão das ideias, assim, cara Ele era um arruaceiro, sei lá explicar o que ele era Mas ele era um cara de rua que foi preso, foi pro reformatório, sabe Ele era aqueles menores problemáticos Ele era um adolescente problemático, assim E ele foi considerado inclusive meio... Um problema mental, assim Ele era tipo aqueles caras que, meu, você olhava e falava Meu, esse cara não tem salvação E você vê onde que o cara se encontrou, né Ele se encontrou na comida, ele... Pô, virou um puta cozinheiro, tal Meu, é muito louco Pra quem não sabe quem é o Jamie Oliver Procura aí a biografia dele, alguma coisa do tipo, que é legal Ele inclusive foi o cara que fez o McDonald's tirar A amônia que eles colocavam na carne pra deixar ela macia Então, esse processo dele não foi só nos Estados Unidos Foi a nível mundial Ele processou o McDonald's a nível mundial Pra que eles retirassem a amônia que eles colocavam na carne Eu não sei se vocês repararam ou não Eu reparei isso há muito tempo atrás, antes de saber desse processo Quando o McDonald's... Quando aconteceu tudo isso, o McDonald's automaticamente tirou da carne a amônia Então você percebeu que houve uma mudança na carne do McDonald's Esse é um dos fatores de eles terem começado a lançar o hambúrguer, por exemplo, de Angus Que eles falam, né Então, você vê a importância do cara O cara conseguiu processar o McDonald's a nível mundial O McDonald's viu que, tipo, tinha alguma coisa errada E por conta disso, eles começaram a trazer uma carne nova Ah, de Angus, não sei o que Então, saiba aí que o hambúrguer que você come hoje Do McDonald's é mais saudável por conta do Jamie Oliver Não, 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 não Galera, aqui as primeiras impressões, hein Meu, muito louco Tipo, a intenção do Jamie Oliver realmente é fazer o de um restaurante a casa da nona, assim, né Então, liga os talheres, como eles são colocados Ó, tem um pote, tem guardanapo, garfo e faca Pega à vontade, se sirva Uma coisa muito legal aí, primeiras impressões O restaurante é muito bonito Vocês viram aí nas imagens alguma coisinha E fica num lugar, meu, muito bom O restaurante é extremamente agradável E outra coisa engraçada são as mesas São mesas, tipo, rústicas, assim Cadeira de metal, sabe Não é uma cadeira de bar, mas é como se fosse uma cadeira de bar melhorada Então, assim, muito legal o conceito Tipo, muito cara do Jamie Oliver mesmo Tô muito feliz de estar aqui Bora, vamos ver agora Escolher os pratos que a gente vai pedir No, oh, oh, oh And I ain't never gonna stop Come on Listen to me I've tried so many times to tell you This is as good as I can be Why isn't it enough to be faithful And also be the hit of the party Let's just break it down To you and me uptown Dancing all around Till the disco ball pops But I have to be me And everyone can see Your anger is misplaced And I'm gonna tell you Don't hate me cause I get attention Don't turn me into one Galera, é muito difícil fazer o pedido aqui Porque tem vários pratos que pela descrição são deliciosos Nós optamos por ser pouquinho, né, vamos dizer, meio tradicionais Vamos dizer assim Nós pedimos aqui um ribeye steak Que é a carne da casa Uma coisa legal aqui é que todos os bois aqui eles são free rangers Que é tipo um boi que ele pode ficar livre no pasto Ele não fica confinado, tá? É uma coisa meio Jamie Oliver, assim Aquele jeito de tentar ser correto no meio do incorreto Mas, tudo bem, a gente ama a carne Infelizmente é isso aí Nós também pedimos um tagliatelle do Genaro O Genaro é aquele cara que eu compartilho na página sempre Ele é um dos chefes do Jamie Oliver Ele trabalha lá no restaurante do Jamie Oliver Lá de Londres E, poxa, eu tinha que fazer um homenagem pra ele, né? Não tem jeito Só que, cara, é muito difícil fazer os pedidos aqui Nós pedimos também de entrada Marantini Margherita E pedimos uma tábua de pães artesanais A gente adora comer pão antes da comida, etc Bem italiano mesmo, não faz o quê E... É muito difícil fazer os pedidos aqui, gente Você acaba se perdendo Porque tem muita opção gostosa Tem muita opção legal Então, por exemplo Eu vou sair daqui e eu vou embora Hoje querendo comer o carbonara daqui Porque, meu, você imagina o carbonara daqui Deve ser fantástico Mas, tudo bem Alguma outra hora eu volto E mostro pra vocês Tá certo? Agora eu vou esperar a comida E, ó Aqui, outra coisa legal Eles fazem no estilo americano Tem os especiais do dia Além dos pratos e dos peixes Eles têm os sucos do dia também Eu pedi um suco aqui, ó De abacaxi com uva Vamos provar pra ver se é sensacional O suco é ótimo Só tá meio quente Preciso mexer mais o gelo Muito bom, galera Muito bom É um suco integral de uva Com abacaxi batido Boa ideia Combinação perfeita Uma coisa que eu achei engraçada aqui É que eles têm uma opção no cardápio Escreto As melhores azeitonas do mundo É uma das entradinhas Nos petiscos Só que, meu Nós do Gordo Original Já caímos tanto nesse conto Nós fomos em dois restaurantes Um tinha o melhor bolo de chocolate do mundo Não era E o outro era o melhor molho de tomate da vida Também não era Então nós paramos de arriscar nisso Se você acha que é bom Se você já provou isso Já veio aqui no James Detail E comeu as melhores azeitonas do mundo Coloca aí nos comentários E conta pra gente o que você achou Nós somos receosos com essas coisas Então não vamos pedir Galera, chegou nossa entradinha Chegaram os pães artesanais E agora eu vou comer pra provar Uma coisa legal é que, obviamente Eu já tinha pensado nisso O azeite daqui é italiano Lembrando, os melhores azeitos do mundo Estão na região da Sicília Esse aqui é da Puglia Não conheço a região Não sei se o azeite de lá é fenomenal Mas os melhores azeites do mundo São da Itália Então, provavelmente a gente está comendo o azeite Agora vamos lá Tem um potinho Tomate seco Com a azeitona Vamos colocar Cheirando o pão É fantástico Cheirem esse pão que vocês vierem aqui Até que o Mercurio tem que o Galera Chegou o marantini aqui Vocês viram Só que assim Só vem três Três bolinhos por 29 pau Então assim Tem que ser muito bom Porque está caro Dá uma olhada Tem que ser fantástico Bom Eu como o marantini com a mão Então se você não come Começa É bem gostoso É assim galera É muito gostoso Agora Se você me perguntar Você pagaria de novo 30 reais para comer Três bolinhos Eu acho que não Mas é muito bom Galera Os arantines Eles são finalizados Com pimenta malagueta E a pimenta inteira Então tomem cuidado Quem não gosta de pimenta Tomem cuidado Dá para selecionar ela Dá para tirar Dá para tomar cuidado Olhar Que não vai comer nada ardido Mas por acaso Se você gostar Peça Porque meu A hora que você gosta de pimenta Queima a boca inteira Eu peguei uma sem querer E meu nossa Queimou tudo Mas não tão forte também Não é absurdamente forte É super tolerável Só que se você não quiser Ficar gastando muito com bebida Então evite comer Para quem não sabe A arantine Ele é um bolinho de risoto Então você pega Faz um risoto normal Depois você faz uma bolinha Com esse risoto E empana e frita É o mesmo caso Daquela lasanha Do vídeo do Olive Garden Que a gente comentou Só que a arantine É um absurdo É muito bom Se você tiver a oportunidade Faça aí na sua casa E em breve eu vou ensinar A receita lá no Gordo Original Fica de olho aí No nosso canal Que vocês vão ver ainda Essa receita da arantine É muito bom E meu Para quem você fizer Você vai ganhar a pessoa Galera isso que passou aí na tela Agora É o lugar onde fazer as massas Aqui Todas as massas São frescas Feitas na hora Então eles tem um setor Aqui Um lugar onde um cara Fica fazendo a massa Sem parar Sem parar Sem parar Isso é fantástico Muito legal ter no restaurante E isso tem um vidro Então todas as pessoas Que estão no restaurante Podem ficar assistindo Fazer a massa deles lá É muito louco Bom galera Chegou aqui o prato Esse aqui é o mi pai Dá uma olhada aqui Nós pedimos ele Com essa manteiga aqui De trufas Tá Manteiga de trufas Eu nunca provei Nunca ouvi nem falar Na vida Mas o azeite da trufa Que é italiano As pessoas comem muito por aí Então eu tinha que pedir Faz tudo sentido Acabou de chegar o almoço aqui Ele cortou um queijo Pra tocar no prato Bom Que seja Eu vou provar Se eu toco Não estou com fome Salada Olha o bifo Que bonito Nossa Tá muito macio Dá uma olhada aqui Deixa eu virar pra vocês Olha isso Olha Vou pegar um pouquinho Da manteiga aqui Meu Deus do céu Chegou a grande hora Galera É muito bom Muito bom Nossa Deixa eu provar Essa batatinha Tá vendo Porque é Tá bom Uma coisa que pouca gente sabe Batata feita com manteiga É uma delícia Com ar, foi um pão Galera Esse prato é muito bom Vou pegar um cogumelinho Pra provar Muito bom Galera Agora Vou provar aqui O tagliatelle do Genaro Genaro Um bacio de Genaro Ai que cheirinho delicioso Dá pra sentir o cheirinho do vinho A massa A massa tá muito boa Muito boa O molho é muito bom Pra quem curte vinho vai amar Eu honestamente gostei Eu honestamente gostei Mas achei simples de reproduzir Quando eu achei um prato muito simples de reproduzir Eu já não curto tanto Se eu pediria de novo Acho que não Mas a massa está muito boa Muito boa Aqui galera Se você quer queijo Eles não trazem aí na mesa pra você Vem uma pessoa E rala o queijo na hora Pra você no seu prato E não importa o quanto você quiser Eles põem muito Você tem que falar Para porque senão eles vão continuar colocando E outra coisa legal Eles falam pra você sempre Se você quiser mais Você só me chama Aí eles voltam e colocam mais queijo pra você É óbvio que eu fiz isso duas vezes né Eu vou comendo aqui E já já Eu volto aqui Bom galera Acabamos de sair aqui do James Italia E falando um pouquinho de como foi tudo Um resuminho aí pra vocês O restaurante é muito bonito Muito convidativo Você olha o restaurante Meu, não tem como você não ter uma boa impressão Logo de primeira Nós adoramos o local O atendimento foi um pouco estranho O atendente nos atendia muito rápido E a comida demorou muito pra chegar Estranho E outra coisa que a gente achou um pouco É assim Os valores não são tão caros Quanto você pensa As pessoas que tem medo de vir aqui Ah, porque o Jamie Oliver é caro Não, não é Não é um restaurante caro É mais barato que o Outback Só que a gente não achou A comida apaixonante O único prato que estava realmente bom Foi o Rebuy O resto, normal Fiquei com vontade aqui De provar o Carbonara Quem sabe de uma próxima vez E talvez provar aí o Fettuccine Com camarões também Que deve ser fantástico Mas os demais Nada demais, galera Bom, galera Esse aqui foi mais um vídeo Do Gordo Original Se você curtiu esse vídeo Dá um curtir aí Venha conhecer um restaurante Vale a pena, né Quanto mais restaurantes você conhecer Melhor você vai comer Pode ter certeza disso Então, se você curtiu esse vídeo Se inscreve aí no nosso canal Dá um curtir Se você já vê que o James Itali Comeu outros pratos Coloca aí nos comentários Conversa com a gente Pra gente poder entender também Melhor os outros pratos Que nós não provamos E que um dia Nós eventualmente Iremos provar Sem dúvida alguma Um beijo, Genaro Ah, outra coisa que eu queria falar O garçom não me avisou Quantos porcentos Eram de taxa E foi 12% de taxa Sem me perguntar, hein Outro ponto negativo Pra vocês, James Itali Infelizmente Infelizmente